Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma ONU mais efetiva no combate a questões como guerra, terrorismo e intolerância. Esse foi um dos pontos destacados pelo presidente Michel Temer no discurso que abriu na manhã desta terça-feira, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque. No discurso, Michel Temer também falou sobre a situação política do Brasil. Um mundo com problemas globais e que exige soluções coletivas. Este foi o tom do primeiro discurso do presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente Michel Temer apontou os principais entraves para a paz mundial, as guerras, o terrorismo, o nacionalismo e a intolerância. E para enfrentar esta realidade, Michel Temer defendeu uma ONU efetiva. Queremos um mundo em que o direito prevaleça sobre a força. Queremos regras que reflitam a pluralidade do concerto das nações. Queremos uma ONU de resultados capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. Antes, devem, quem sabe, projetar-se nos mercados de Cabu, nas ruas de Paris, nas ruínas de Alepo. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. A reforma do Conselho de Segurança da ONU, o fim da Guerra da Síria e a criação de um Estado da Palestina também foram temas apontados pelo presidente, que mostrou preocupação com o arsenal nuclear e o recente teste feito pela Coreia do Norte. Já sobre as mudanças climáticas, Temer foi enfático ao dizer que não existe um plano B e que ações ambiciosas devem ser tomadas por todos os países. Passando para a realidade brasileira, o presidente Michel Temer disse que no país as liberdades individuais são respeitadas e valorizadas. Nosso olhar deve voltar-se também para as minorias e outros segmentos mais vulneráveis de nossa sociedade. É o que temos feito no Brasil, com programas de transferência de renda e de acesso à habitação e à educação, inclusive por meio de financiamento a estudantes de famílias pobres. Ou com a defesa da igualdade de gênero, prevista expressamente na nossa Constituição. Temer ainda apontou o caminho que o Brasil está seguindo. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Em Nova Iorque, o presidente Michel Temer também apresenta a empresários o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moeira Franco, e os ministros dos Transportes, Minas de Energia e Meio Ambiente se encontraram nesta segunda-feira aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com investidores norte-americanos. Eles apresentaram propostas de investimentos no Brasil na área de infraestrutura. Neste mês foi lançado no país o Programa de Parcerias de Investimentos, também conhecido como Projeto Crescer, que tem a meta de oferecer à iniciativa privada setores da infraestrutura nacional, isso por meio da venda ou concessão. Esses setores incluem, por exemplo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento básico, além das áreas de energia, petróleo e gás natural. A ideia é atrair investimentos no Brasil e no exterior para gerar empregos no território brasileiro e também retomar o crescimento da economia nacional. A expectativa do governo é atrair, até o fim do ano que vem, 24 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura. Viemos para mostrar as mudanças de natureza regulatória, mudanças no padrão de transparência, as mudanças das regras, a busca que temos para criarmos um ambiente favorável ao investimento, ao crescimento, para gerar os empregos que a sociedade brasileira necessita, que nós queremos garantir que voltemos no Brasil a ter segurança jurídica, que os contratos sejam respeitados para que o nível de responsabilidade de um cenário e de outro, cenário esteja previamente definido e de conhecimento de todos. Ou seja, são medidas que darão segurança, darão confiança. Aqui no Brasil, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, participou de cerimônia para firmar parceria entre a Caixa Econômica Federal e clubes de futebol. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem os detalhes para a gente dessa informação. Boa tarde, Luana. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde a todos. A parceria entre a Caixa Econômica e o Botafogo será para uso da marca do banco na camiseta do time já para os próximos jogos. A negociação de patrocínio continua em andamento. Com o Fluminense, a Caixa negociações de apoio ao centro de treinamento do clube, que será inaugurado em outubro, além de patrocínio individual por jogo. Esse ano, a Caixa Econômica Federal já investiu mais de 128 milhões de reais em times de futebol. A lista de clubes patrocinados pelo banco inclui o Atlético Mineiro, o Bahia, o Vasco, o Flamengo e o Corinthians. Bom, e voltando aqui ao Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, recebe às 5 da tarde o deputado federal, Aleluia, e outros parlamentares aqui no gabinete da presidência. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto. O Hospital Universitário de Brasília conta com recursos federais para assegurar o atendimento da população. É o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Hoje, o ministro visitou o HUB e falou sobre um novo modelo de financiamento. 305 milhões de reais. Esse é o valor repassado este ano para os 51 hospitais universitários de todo o país, inscritos no Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF. Os recursos são usados para melhorar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. O Hospital Universitário de Brasília é um dos que recebe recursos do programa. Em agosto, a unidade contou com um repasse de 5 milhões e 600 mil reais. O ministro Ricardo Barros visitou nesta terça-feira cinco alas do HUB e falou sobre a possibilidade de um novo modelo de financiamento. É um hospital que tem um modelo de gestão proposto diferenciado, um modelo de pagamento por cobertura e não por procedimento. E nós vamos avaliar com muito carinho a possibilidade de alternar o modelo de financiamento, fazer aqui uma experiência de uma nova solução para financiamento da saúde no Brasil. O Hospital Universitário de Brasília é um dos contemplados no Plano Nacional de Expansão dos Serviços de Radioterapia. As obras também foram visitadas pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!